Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês a nova atualização que teve aí dentro de Pokémon GO. Se você não ficou sabendo sobre essa nova atualização, eu falei no vídeo anterior sobre os cálculos de IV, os líderes de times que agora vão fazer parte de uma avaliação do seu Pokémon e agora já está disponível, tá? Eu não trouxe antes essa atualização porque o meu celular não tinha recebido atualização e até hoje o aplicativo no Go Play está falando que está incompatível. Então eu estou usando ele pelo APK, não tive como baixar pelo Go Play. O Go Play já entrou em contato comigo e eles falaram que tinha que resolver com o suporte do jogo e vocês sabem como que é a Niantic que não está retornando suporte e isso é um absurdo, tá? Mas enfim, eu não consegui mandar suporte pra eles, eu comecei a jogar pelo APK justamente pra eu conseguir fazer o vídeo pra vocês e ter as minhas evoluções e continuar jogando, ok? Bom, se você estiver com esse problema, eu só consegui resolver com o download do APK. A atualização que ia sair recentemente, eu até tinha feito vídeo falando sobre a calculadora de IV, se você quiser continuar utilizando ela, ela está disponível no vídeo que eu vou deixar aí em cima no card, você vai lá e baixa, tá? É interessante também, você tem os números de HP, quer dizer, o número de ataque, de defesa, de estamina e você tem a porcentagem do IV dela pra ver se é um Pokémon bom, se é um Pokémon mais ou menos, né? Então você consegue calcular por lá. Mas nessa atualização, eles colocaram os líderes de times, tanto do Mystic, quanto o Stinket, quanto o Veilor, pra fazer a avaliação daquele certo Pokémon que você quer. E cada avaliação deles, se eu não me engano, são quatro avaliações, cada uma dessas avaliações tem uma certa porcentagem de IV que o seu Pokémon tem, tá? Então, tipo assim, ele não vai mostrar a porcentagem, ele não vai mostrar um número, que eu acho que seria muito mais eficiente mostrar já, falar, ó, tem 15%, tem 90%, 80%. Eu acho que seria legal mostrar aí dentro do jogo, mas ele não mostra, ele mostra somente a frase. Então a gente vai se basear pelas frases, tá? Só que eu achei uma tabela na internet que fala qual que é a porcentagem de IV pra cada frase que o seu líder de time fala do seu Pokémon. A princípio, eu vou mostrar pra vocês como que é. Eu tenho aqui na minha tela três IVs, tá? Como vocês podem ver, eu coloquei elas como favoritas. Por quê? As três estavam pra eu evoluir, né? É assim, que eu já tava querendo evoluir ela. Eu tenho 65 doces de IV pra evoluir, tá? Beleza. Aí saiu essa atualização, eu falei, vamos ver certinho. Eu já tinha feito o cálculo com a calculadora e aqui eu tenho uma IV com 72% de IV, 57% e a outra com 94%. Mas, poxa, ela está. Tem uma aí que tá com 395 de CP. Sim, e é de 94%. Essa aqui é a melhor IV que eu tenho no momento, tá? Então essa IV vai ser evoluída pra Vaporeon. Eu até coloquei um V ali pra eu não esquecer que ela vai ser evoluída pra Vaporeon. Porque Vaporeon tem um CP maior do que as outras evoluções. Tanto Joltion quanto Flareon. Então o Vaporeon vai ficar mais forte. Então como ela tem um CP baixo, eu joguei ela pra ser o meu Vaporeon. Eu já tenho o Vaporeon já. Só que eu só evoluí a minha IV pra Vaporeon pra fazer XP. Então o meu Vaporeon tá com 490 de CP. A princípio a gente vai utilizar essa IV aqui como nosso Vaporeon a partir de agora. Eu não vou atualizar, eu não vou fazer evolução agora. Porque eu vou ganhar só 21 mil XP. E eu quero evoluir de nível. Eu tô no nível 18, quero chegar no nível 20 antes de ir pra São Paulo na BGS, tá? É o seguinte, pessoal. Essa primeira aqui de 466 de CP, ela tem 72%. Esse aqui, em caso, vai chamar a atenção do nosso líder, tá? Que eu já sei qual que é a porcentagem e qual que é a frase que ele vai falar. Então se você vier aqui, ele vai aparecer esse novo ícone do meio aqui, chamada Praise. E você vem, clica nele e ele vai falar. Hello, Lestai, beleza. Dá uma apresentação. Aí ele fala que praticamente esse Pokémon chamou a atenção dele. Ou seja, ela está entre 67% e 79% de IV de ser um Pokémon bom. E ela tem um atributo muito bom de ataque, tá? Esses status excebem meus cálculos. Isso é incrível. Beleza, essa frase última aqui, ele praticamente fala quase em todos os Pokémons isso aqui. A frase que tava valendo pra gente é o que certamente me chamou a atenção. Que é 67% a 79%. Então esse Pokémon aqui, ele tá com 72% que eu já sabia. Mas aí a gente já coloca nessa média que ele vai estar aí. Caso você não tenha feito o cálculo antes, você vai saber que ele vai estar aí entre 67% e 79%, tá? Vamos pra essa Eevee que é de 57% de CP. Ele vai falar que é mais ou menos, né? Que é essa Eevee aqui. Então ele vai dar uma frase. Essa frase aqui dele já condiz com a porcentagem dela. Que é de 51% a 66%. Ou seja, ela não é a pior de todas, mas ela é a pior que eu tenho. Vamos dizer assim, tá? Que tem a melhor e tem a melhor possível. São quatro cálculos assim. Fica mais ou menos assim. Só que ela tem 453 de CP. Isso influencia, ó. E ela tem um bom ataque. Isso influencia na hora que vai fazer a evolução do seu Pokémon. Influencia porque você vai ganhar mais CP se você tiver um Pokémon de CP muito alto. Porém, galera. Essa aqui, por exemplo, que eu tenho CP 395. Ela vai ficar com CP baixo na hora que eu evoluir. Mas essa aqui é a melhor Eevee que eu tenho pra evoluir. Tanto faz pra Vapor, a Jota ou o Flareon, tá? A evolução não importa. O importante é o Eevee dela. Então, em todo caso, aqui você clica. A gente vai fazer a avaliação. E ele vai falar que é uma maravilha. A Wonder, tá? Então ela tem 94%, como tá aparecendo ali no nome pra vocês. Quando ele fala essa frase, quer dizer o seguinte. Você está entre 80% e 100% do Eevee, esse Pokémon, tá? Então, como eu já sabia que ela tinha 94%, eu já sabia que ele ia dar essa frase. Então, tá condizendo justamente com o Eevee da porcentagem de 80% e 100%. É muito interessante essa avaliação. Apesar de, como eu disse no começo, que poderia aparecer ali a porcentagem. Vai lá, né? Você tá com 100% da Eevee, 94%, seria mais legal. Mas tudo bem. Já tá ajudando bastante, ok? Eu tô tirando a prova aqui desse sistema deles de avaliação, que realmente funciona e é bem legal, tá? Então, aqui ele coloca que é a melhor defesa. Essa aqui foi a avaliação dessa Eevee, ou seja, é a minha melhor Eevee, como eu falei pra vocês, tá? Se eu fizer com os outros que estão setados com a estrelinha aqui, Tanto a estádio também, ela vai me dar uma avaliação muito boa. Eu já juntei 94 doces de estádio. Eu preciso da minha estádio, cara. Que vai ser muito legal. Eu não consegui estádio maior do que essa de 392. Ela tem 392 de CP. Ela tá na faixa de 67% a 79% de chamar a atenção dele. Ou seja, de Eevee, que vai chamar a atenção dele. Vamos ver o que ele fala aqui? Olha lá. Ele chamou, esse Pokémon chamou a atenção dele. E já tá escrito ali, 67%. Então, eu já sabia porque eu tinha feito cálculo antes no outro vídeo. 67% a 79% é quando ele chama a tua atenção, que você fica ali como é bom, tá? Não é o melhor, mas é um Pokémon bom, que dá pra você evoluir, beleza? Aqui eu tenho um bom atributo de ataque. O Goldeen, eu já tô pra fazer a evolução dele. Eu tô com 64 doces, tá? Já pra fazer a evolução são 50. E olha só a avaliação do meu líder. Isawander, ou seja, ele é o melhor Pokémon. É uma maravilha esse Pokémon, de tirar o fôlego também. O melhor HP. O melhor ataque. A melhor defesa. E beleza, aí passou e cedeu ali os cálculos dele. E aí ele fala sobre o tamanho e tal, não sei o que. E final da avaliação. Só que é o seguinte, esse Pokémon eu já sabia que ele dava 100%. Ou seja, é o melhor Pokémon Goldeen que eu tenho aqui na minha Pokédex, no meu jogo. Então, esse aqui eu tenho certeza que eu já ia evoluir. Então, por isso que eu fui pegando Goldeen, Goldeen, Goldeen. Porque eu não tenho a evolução dele. E esse aqui vai se tornar um bom Pokémon pra mim. Só que ele é bom pra batalha? Ele é bom pra ficar no ginásio? Ele é bom pra atacar? É bom pra defender? Não muito, tá? Isso talvez eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esses possíveis Pokémons que é bom colocar em ginásio. E possíveis Pokémons que não são legais de colocar. Isso mais pra frente eu vou fazer. Eu tinha colocado aqui uma Clayfair ruim. Ela tem o 384 de CP também. Mas ela pode ser o CP maior do que a minha Clayfair boa. Mas na avaliação não é tão legal. Então, a gente vai ver aqui que eu nem lembro qual que era a avaliação. Que não é muito legal. Não é suscetível de fazer muito progresso no campo de batalha. Ou seja, ela tem de 0 a 50%. Essa Clayfair aqui, eu acho que ela tem 42%, se eu não me engano. Que eu tinha feito o cálculo dela. Então, essa Clayfair não vai ser boa pra eu evoluir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evoluir outra que eu tenho aqui. Ela tem um atributo bom de defesa e tal. Agora, a outra que eu tenho aqui, que é essa boa. Ela tá na faixa ali de ser uma mais ou menos, tá? Que eu posso evoluir ela. Só que é melhor do que aquela lá, tá? Olha lá. Esse aqui já chamou a atenção dele. Essa aqui tem de 67% a 79%. Então, já é um Pokémon que tem um IV melhor do que aquela outra. Mesmo tendo um CP de 10... 10 CP a menos do que aquela outra, tá? E eu não evoluí nenhuma. Não coloquei Stardust em ninguém. E aqui tem o melhor HP. Melhor defesa. Ok. Ok. Bom. E aí, por diante, tem outros Pokémons que eu vou evoluir só pra ganhar XP e tal. Eu tinha feito com esse Bulbasaur aqui. Ele falou que não é legal fazer a evolução dele. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer só pra ganhar o XP dele. Ou, senão, eu vou guardar o Candy pra fazer do Ivysaur. Fazer o Venossaur. Ok? Aqui eu tenho alguns Pokémons recentes que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Não faz muita diferença que eu acho que foram poucos só. Mas eu tenho alguns novos pra mostrar pra vocês. Venonati, Spear, tal, Clayfair. Mas, olha só. Peguei um Voltorb, tá? Que era novo pra mim. Então, não tinha esse Voltorb aqui. Não fiz a avaliação dele. Vou fazer depois. E peguei um Scyther de 965, galera. Esse Scyther aqui foi bem interessante. Porque, quando eu fui viajar pra outra cidade, eu não encontrei ele. E acabei encontrando aqui na minha cidade com 965 de CP. Muito bom. E depois eu vou fazer a avaliação dele aí pra verificar se ele vai ser um bom Pokémon ou não. Bom, é o seguinte, galera. Eu vou deixar aí embaixo na descrição pra vocês o link mostrando todas as tabelas de cada time. Talvez você faz parte do time Vailor. Você faz parte do time Stinket. E vou deixar aí embaixo essa tabela pra que vocês seguiem pela frase que ele fala da avaliação. Pra você ter uma noção de quão bom que é o seu Pokémon na avaliação do líder do seu time. Beleza? Então, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. As evoluções eu vou fazer talvez essa semana ou talvez durante a BGS que a gente vai, talvez, capturar Pokémon lá em São Paulo. Então, se a gente conseguir fazer uma captura de Pokémon legal lá no Ibirapuera, algum lugar assim, que tem muito Pokestop, aí eu trago a evolução de lá pra vocês e eu faço a gravação de lá, beleza? E até lá eu acho que a gente vai conseguir alguns Pokémons até um pouco melhores, ok? Então, é isso aí que eu tinha pra trazer pra vocês, mostrar essa nova atualização sobre as evoluções através da avaliação dos líderes de time. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos aí no Facebook, no Twitter. Me siga nas redes sociais, principalmente no Twitter, pra você saber sempre quando tem vídeo, quando tem alguma novidade e assim por diante aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço pra vocês e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri